Pinta um compromisso, você olha no espelho e vê que você tá com aquela cara de cansada, aquela cara de sono e acabada. Então continue assistindo porque eu vou te mostrar que você pode transformar o seu visual. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Pinta um compromisso, você olha no espelho e fala Meu Deus, eu tô com cara de acabada, tô com cara de sono, tô com cara de cansada, como é que eu vou sair com uma cara dessa? Bom, tem como você dar uma melhorada. Claro e evidente, se você tá afim de ir, nada como um recurso da maquiagem pra deixar você diva. Eu vou te mostrar agora, no passo a passo, várias diquinhas que você pode utilizar pra dar uma melhorada. Por baixo, você vai tá cansada, você vai tá com aquela carinha de sono. Mas, com a maquiagem, você vai ver que até você vai se sentir animada e ó, pronta pra dar uma saidinha. Vamos começar a pele com a aplicação de um primer. Eu aplico na área onde eu tenho mais poros abertos, pra que ele mantenha a pele bem lisinha. Próximo é a base. Essa é uma base que tem uma aplicação muito boa, ela fica bem na pele, ela se adapta bem à cor. Então, olha, com essa escova, eu insero ela em todo o meu rosto, pra que o rosto fique com uma cor bem uniforme. Vamos agora colocar o corretivo. Eu aplico nas áreas onde eu quero fazer a correção, com a molheira, centro da testa e um pouquinho no bigode chinês. O pincel, ele serve pra colocar o produto sem espalhar. Então, eu vou dando batidinhas de leve, pra deixar o produto certinho. Agora, vamos fazer a matificação da pele. E eu vou utilizar esse pó solto, translúcido mate. Aplicações que deixam o meu rosto aveludado, sem excesso. E olha, ele dá uma matificada no rosto, do jeitinho que eu gosto. Contorno. Quem não pode, né? Não pode ficar sem contorno. E aí, eu vou utilizar esse marrom frio e levemente aplicando abaixo do osso, um pouquinho na testa e um pouquinho no queixo. Na correção das sobrancelhas, eu já penteio elas pra ver o desenho. Passo o lápis retrátil pra deixar o desenho ok. E com a escovinha, eu faço o esfumado pra ficar bem natural. Essa sombra é uma sombra cor da pele. Ela vem com a intenção de deixar essa área bem com a cor natural. E aí, o que eu vou fazer? Vou aproveitar o meu contorno e vou aplicar no canto externo pra criar uma profundidade. Deixar o olhar, assim, bem bonito. Agora, eu vou usar um lápis marrom pra fazer o delineado. Eu gosto muito do lápis porque ele é confortável na hora de aplicar, ele fica mais suave e deixa o olhar com um excelente acabamento. Olha como é que fica legal. Agora, a máscara de cílios. Capriche na máscara de cílios. Sabe pra quê? Pra tirar aquele ar de cansado. Pra dar um vigor no seu olhar. E aí, ó, capricha e coloca umas três camadas. Esse é um produto que eu consigo alongar e dar volume. Então, eu já apliquei o dar volume. Agora, eu tô aplicando pra dar uma definição nos cílios e deixar aqueles cílios, assim, bem poderosos. A parte de baixo, também você aplica porque é uma composição, um equilíbrio. Eu acho que eu borrei. É, mas não tem problema. A gente vai corrigir com um cotonete molhado com um removedor de maquiagem. Então, ó, cotonete sempre à mão. Nunca esqueça de deixar ele do ladinho pra essas correções. Agora, o blush. Escolha um tom, assim, mais pra pêssego, porque ele dá um ar de saúde. Ele levanta o rosto, levanta o olhar. Deixa o seu rosto, assim, bem melhor. O iluminador vai deixar o seu rosto com aquele equilíbrio, vai deixar aquele glow ideal pra você que tá com o rosto cansado, que tá com aquela cara de acabada. Olha só como é que ele dá um brilho no seu rosto. Levanta o nariz, deixa tudo no lugar. Olha como é que muda. Bom, o batom vai ser aqui o ponto-chave. E aí, como o batom é um vermelho, eu tô usando um lápis pra contornar os lábios, porque a ideia é deixar, assim, ele bem aplicado, ele bem bonito nos lábios. Então, não esqueça o lápis pra contornar. Olha que coisa mais linda. É um batom vermelho num tom, assim, bem fechado, quase vinho. Aí, olha, é só aplicar. Ainda mais esse, que é um batom cremoso. Então, ele deixa, assim, até um certo brilho na boca. Fica muito bonito, fica muito destacado. Aplicação feita, tudo pronto. Perfeito, olha. Bom, pronto. Peraí que a gente pode melhorar. Vamos ver? Agora sim, nada como trocar de blusa e colocar um maxi brinco pra gente ter o visual completamente diferente. E aí, você vai fazer o quê? Vai aproveitar a sua noite e se divertir muito. Viu como a maquiagem renova as pessoas? A gente só saber utilizar os produtos certos, fazer os truquezinhos que dão uma levantada e pronto. A gente tá pronta pra sair por aí arrasando. E o mais importante, com a autoestima, ó, lá em cima. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do tutorial de maquiagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui abaixo desse vídeo. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.